E aí pessoal, tudo aqui com vocês? Samuel cadastrando pra vocês mais um vídeo aqui de PS6 online e vamos lá, gameplayzinha aí contra o Gabi Pro 99, pessoal, deixa o like logo no começo que ajuda pra caramba, tá? A posição daqui é nova, hein, mano? Se vocês curtirem, deixa nos comentários, tá? Qual que é a melhor posição aí pra vocês assistirem? Jogando aqui um pouco mais no cantinho embaixo ou ali naquela posição ali embaixo do placar, né? Bom, seguinte pessoal, tô jogando contra o Gabi Pro, né? Acabei de jogar com ele aqui uma partida pelo campeonato, inclusive se eu passar nesse campo eu vou estar gravando pra vocês, tá? As partidas das quartas de final, né? Que vai ser a próxima fase, então provavelmente vocês já viram porque eu vou estar postando esse vídeo aqui depois Enfim, tô aqui com o S Londo, né? West Ham no time, mas aí agora eu vou jogar só amistoso mesmo com o Gabi Pro Aproveitar que ele tá aí e tive essa ideia aqui de gravar também esse amistoso já que ele joga muito bem, tá? Inclusive eu perdi pra ele por 2x0, né? Já perdi aí a minha estreia, aí eu comecei com o pé esquerdo, né? No modo ruim de falar Mas tá bom, mano, tá bom, faz parte do campeonato e é isso, tá? Ó, o West Ham tá ruim não, tá? Temos aí o Gabidon, né? Que é um grande zagueiro Temos Hill Coker, também é um bom volante, né? Ou meio de ligação, podemos dizer também O Benayun, né? Que vocês conhecem aí, ele tem precisão de drible, então é bom deixar ele aí um pouco aí na ponta Embora ele canse muito rápido Harry Wood também é um bom atacante, usa bem equilíbrio aí, né? E o homem, né? Nosso trunfo, Carlito Tevez, mano Mano, vocês pensam, comentaram, né? Vocês conhecem bem Temos o Sheringham também, né? Bom atacante O Carlton Cole, né? Mano, não esperava mesmo que esse elenco fosse tão bom Querendo mandar um saio para os membros que estão passando aí na tela Muito obrigado a todos mesmo que estão colaborando, tá? Se você quiser estar colaborando, clique no botão Seja Membro Clique no botão Valeu Demais Ou também pelo Pix que está na descrição, tá? Se vocês quiserem apoiar qualquer valor, vai ser de grande ajuda Vamos que vamos então, pessoal Gabi Pro Mudei um pouco os gráficos, né? Somentei resolução E deixei agora o jogo rodando no máximo Pra ver melhor Vocês podem ver aí, né? E é isso, vamos lá Ah, pessoal, só pra não deixar desavisado, né? Se vocês quiserem saber como que joga PS6 online Vou estar aqui deixando na descrição Como vocês sempre perguntam, né? De lei Aí na descrição Como joga o PS6 online Eita, largou firme aqui agora, hein? Tá, bem, eu lago que eu não vi nada agora É Aqui na descrição tá o grupo do PS6 online E também Vou deixar aí o grupo Pra você arrumar o seu estilo com a galera O grupo tá bombando, mano Estamos chegando aí a quase 170 pessoas Tira cruzado Não esperava que fosse ter tanta gente assim, né? Têm outra oportunidade Mas é isso Bom, tá lá dando firme aqui No jogo, inclusive Que Do campeonato Deu uma alagada também No segundo tempo Eu fui prejudicado Mas não dá nada não Ele já tava ganhando o jogo também Pouco importa, tá ligado? Um tiro médico do cara Mas é isso, vai Eu vou ter que jogar um pouco Recluso, podemos dizer assim O Peves Sabano Harwood Bate cruzado Nossa Ele pegou dentro do gol essa Mas eu vou ter que jogar um pouco mais Com cautela aqui, né? Boa, Rio Koker Nossa Foi só conduzindo Pra fazer 1x0 Vamos Boa 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 Essa eu sinceramente esperava que não fosse entrar não, hein? Mas eu falei Melhor chutar Pelo menos eu vou contentar consigo um descanteio aqui, né? Fazer E Tevez Passo em profundidade Bem executado Ah, mano Que mole que eu dei agora Se soubesse Teria batido de cobrimento Ixi Toma Toma Aí abriu espaço Deu mole, mano Ali ele não tirou com tudo, né? Tipo, se ele cortasse Deixasse a bola com ele Mas não Entra lá dentro Roubara de bola 2x0 amplia Herwood Olha a tarefa tão complicada Que tem agora estes jogadores Por supuesto, Juan Carlos O equipo rival Podrá sacar Buenas elecciones De isto Caracciolo Buenas oportunidades Aqui na contra Ah, cara Que isso Olha isso, mano Tô vendo nada Tô vendo nada, mano Não tô vendo nada, família Aí me complica Complicou Aí diminui o palermo Olha isso, mano Tá muito ruim a conexão Não sei se é do servidor Se é da internet do lugar Pode ser A minha e a dele Não sei Porque Mano, a jogar nessa hora Início de tarde Não costuma ter muito lag Não Mas tá até atrasado Agora o som do jogo É um lagado que tá Aroldi A zaga Outro Descantei Dividiu de cabeça Tô falando, cara Não tô vendo nada Errou de novo Não sei nem se é do cabecinho Se ele chegou empurrando Olha só Se a bola desviou nele Não sei, cara Aconteceu Lagadão Pô, sei que foi gol Gol lagado de lá Gol lagado de cá Olha isso, cara Misericórdia É dele ainda Tô pensando no quadrado Tô pensando no quadrado Pra ver se dá Primeiro tempo Finalmente, né É o fim do lag Agora Boa boia Enche o pé Lá no canto Vou tocar nada Aproveita Chega na vantagem O gol aberto Enche o pé no gol Boia 4x1 Boia de cabeça Ele cabeçou retinho Ele não tava nem na direção Do gol, né Boa Tevez Mas foi excelente A finalização era daquele jeito Meu querido Ele virado Com o corpo pra fora, né Que a batida cruzada São sempre as mais apelonas Boa Tevez De novo Agora o gol Gol do Boia, né Chegando Chapano no canto Pra fazer 5x1 Pô Tinha que ter jogado assim No campeonato Se tivesse jogado assim No campeonato Era Pra caixa Perdi 3 pontos Mas não consegui jogar assim Mas é aquela coisa, né Mano Eu Sempre jogo diferente Jogando no campeonato Vocês viram naquele vídeo Jogando contra o Elby Bresciano Caracciolo De Michele Ficou Jogo muito estranho Jogo de forma muito diferente Jogando no amistoso E pra campeonato Tá ligado Campeonato Arrisco menos jogada Arrisco menos chutes É Eu sempre sou o mais Exato possível Podemos dizer assim Mas não despediça a jogada Aqui é amistoso Não, amistoso Eu posso fazer Entre aspas Qualquer tipo de jogada Que não tá valendo nada Não vou arriscar nada O que é isso? Com o campeonato, Miguel! Talvez o campeonato tenha a gente tirado em o campeonato! Vigil! Bom Zezil! Verzez! Sim! Vem, Miguel! cara 6 a 1 e sarrafa em o gabi tomou agora mesmo era o gabi caiu mesmo então vamos fazer outro jogo aqui jogo contra esquimo vamos lá um ver qual que time que ele vai pegar vai de inter de novo assim que vão de inter tá e vamos lá mais um cara aí o gabi caiu tá então a gente tá ruim lá e a gente eu faço até mais um jogo mas não deu certo vamos lá barcelona versus inter de milão pelo tempo de espera ele tá no playstation 2 está luchando por continuar pode encontrar o eco eu tô que é isso cara o juiz foi falta cara vocês viram acontecer eu não vi nada mano se mete entre a defensa que o que é o seguinte cara não é demônio a cara demônio caramba a zaga do barcelona deixa o cara passar a partir do marcadores 11 o adriano tava na mão já o cara literalmente passou por dentro de forma anti-reglamentária atenção na falta na linha ai bicho mais não é que foi bom a direção do chute que não foi boa né mas a altura e a força foram boas ahhh que isso oi jesus cedo deixa eu passar um suítezinho de passe manual e na centro o josen o josen o josen colocado que isso eu quero que um empate ai ai mano eu também o creio o que querem na hora e se igualar pero necessitam estar acertados ao disparar a porta e que avançando e que isso cara aí não hein vai com assim que já pode estar bem atento em todo o que queda de encontro e não dava não e encontrar a porta Messi ah eu soubesse que o quadro batia esse vendido ali cara tinha jogado para cima de novo batido ele tá colocado né adriano adriano de cabeça e aí está e todo o messi colocado vamo abri o espaço é isso que eu tô falando esse que eu tinha feito com o messi aquela hora né era para ter feito pelo menos e o que é isso rapaz e até empate um a um e tô daqui mesmo nossa cara com a virada mano caramba adriano de cabeça que isso cara certinho assim ibraimovic cruzado perigoso eu acho que o pelo valdez tem sido é um ser um pouco que é isso tá aqui pois não convite tem tanto equilíbrio assim contra o zambroto caraca e enfim eu acho que pelo valdez se baixinho naquele gol passou fácil mas dentro da portaria e aí ah que isso esse aí tinha nem como evitar mano vai num gol por delante que a bola de venda um zagueiro e entra em gol se alejou o peligro poder seguir avançando adriano ah que isso mano todo ataque é gol que isso cara ah mano até nas falhas velho é gol como assim cara cara não erra um ataque todo ataque é gol e aí e tu e tu se o maicon tivesse na frente ali acho que era caixa em é o mestre de cabeça para pegar na mão né o mestre de cabeça é osso Adivinou essa jogada e recuperou o balão. Bem feito. Gol, 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 gol. Mano, toda hora que ele quer roubar a bola da Adriana, ele consegue uma trombada muito esquisita, cara. Perdem por três gols. Goleado aí, ó. Cinco, dois. Se o cara não erra nenhum ataque, óbvio que vai ser gol. A esquerda. Ibrahimovic. E o portero controlou o gol. Aí ele teve misericórdia, né? É um erro grotesco ali do Tchurhan agora. E o Marques. Puto erro aí, ó. Ah, esse partido aqui também já era, né, velho? Tem muito que ficar levando a sério. Já perdi 80 minutos, não tinha como nem empatar. Good Johnson. Necesita encontrar aqui no centro. Aí está o centro. Ó, chave! Ah, ele mesmo pega no travessão e não desce. Ó pra fora. Beleza, Ju. Mano, esse cara quer tomar o Highlight, é isso? É o terceiro carrinho por trás que ele dá ali, ó. Ah. Esse cara quer tomar o Highlight do Ronaldinho, tá ligado? Sabes o que eu creio? É virar corte do YouTube, ele. Aí, fim de jogo. Já Elvis. Só que eu não fui mal, não, tá ligado? 12 finalistas pra ele, 10 pra mim. Mais um. Agora, pessoal, mais um jogo. Dessa vez a gente vim colocar o Saviola no lugar do Messi. Saviola tá ronzinho, né? Mas tá bom. Com muitos goles. Então que vamos. Ninguém dos dois equipos tomou ventaja na primeira parte. Ronaldinho. Concediu o tiro livre em uma posição muito favorável. Há cinco homens na barreira. Agora foi certinho, hein? Ah! Que isso? Que isso, cara? É isso certinho. Dá pra ir caixa, hein? Aí, lhe quita o balão. Libra de cabeça. No baixo ele pega, hein? Só no cabecear alto, que aí não vale. Saviola. A graça do Saviola. Driblou, tá lá dentro. Falei, vou me arrepender de não ter batido pro gol aqui na hora que eu saio na cara do gol. Ele acabou dribando, deu certo. Um a zero. Agora eu saio na frente no placar, hein? Olha, Adriano. É, percebi que quando ele tá fora do host, ele tenta cabecear bastante, né? Faz vários cruzamentos. E sempre buscando o Ibra ou o Adriano. Pro queiro que pareça, o Adriano é um pouco mais baixo que o Ibra. Sobe mais que ele, hein? Eita! Olha, chute perigoso, mano. Ele manja de macete, hein? E o Ronaldinho. O que lhe parece isso? Boa, Heitor. Ah, mano. Acho que o goleiro ia vir. Se o goleiro ia... Ficar pra trás ali. E por que eu não faço assim? Gol de R1. E o Ibra ou o Adriano é um pouco mais forte, mas não chegou ao balão. E isso é o que importa para o Ibra. Heitor. Ah, cara. Por que ele cancelou a batida de coloca... Ah, mano. A intenção foi boa, mas não houve muita previsão no tiro. Que isso, Heitor. A batida era colocada ali, né? Olha a demora, depois ele teria feito com um passe manual, né? Com essa viola. E a Córdova. Mano, essa parte externa do pé me mata. Até no pés online. Já falei pra vocês isso, né? Uma coisa que me incomoda muito nos mostrelatos. Tô começando a incomodar aqui também nos pés online, né? Pramovic? Para fora. Ele chuta bastante fora da área, né? Ele é bem agressivo mesmo, né? Ah, cara. Mano. Essa foi alfobada, foi alfobada. Mas também fica naquilo, pô. Se eu não chutar aqui, o goleiro vai chegar perto. Mas eu nem vi que o goleiro tava parado lá. Eita. Aí é penalti. Boa jogada do Goodyear. Pula, goleiro. Pula. Ah. Falei pra pular. Falei pra pular, irmão. Tá aí, dois a zero. Tentou evitar o gol, mas acabou dando gol pra mim. Se bobear, nem ia ser igual aquela jogada. Mas aí fez o pênalti, não tem jeito. Tentou evitar o pênalti, mas eu acho que o portero sabia que o disparo não ia fora. Tem que arriscar mais de fora também, né, velho? Ficar só disputando dentro da área também, não. Tem que arrumar gol, não. Saviola... Bola pegando a cura pra fora ainda, né, velho? Todo esquisito. Mas lutou até o fim. O Saviola é muito mais raçudo que o Messi, né? Não tem nem como comparar o Saviola aí do... Comparado com o Messi de 2006, do Pai 6. Prova. Não tem nem comparação. Sai, garoto. Termina a partida e é isso. Boa, dois a zero. E aí, Adriano. Deu trabalho, hein, filho? Deu trabalho demais. Ah, o cara saiu, né? Eu não entendo. Os caras saem pra um pé. Quando eu ganho, não continuo. Por que quando eu perdi, você sai também? Não entendo, não. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou fazer mais vídeo, não, mano. Tem muita... Não vai ficar muito... Olha só, os caras com sinal bom, velho. Mas é isso. Ficando por aqui. Espero, sinceramente, que vocês tenham curtido. Não esqueça o seu like, que ajuda pra caramba, tá? E comenta aqui o que vocês acharam. E é nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.